A espessura, beleza, mas ele quer manter o custo com o material. Manter o custo com o material é manter a quantidade de material. E a quantidade de material é definida pelo volume. Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. A nota, pra não esquecer, a nota, Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 168 da prova amarela do Enem 2014. Eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê, depois eu faço com você, beleza? Foi? Tá bom. Então vamos fazer juntos, mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois, esse like é muito importante pro canal. Bora. Um carpinteiro fabrica portas retangulares, maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em um oitavo. Gente, quando ele diz aumentou sua altura, é a altura da porta, tá? Não é a altura do marceneiro, não. Do carpinteiro. Preservando suas espessuras. Afim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... Então esse é aquele tipo de exercício do Enem, em que ele tem uma situação, uma outra situação e ele compara as duas situações, beleza? Nesse caso, a gente tá falando sobre portas. Deixa eu desenhar uma porta aqui. A porta, ela é um paralelepípedo reto retângulo. Gabs, o que é isso? É tipo uma caixa, beleza? Só que você não coloca nada dentro. Ela é assim, ó. Essa porta, ela tem uma largura, que é por onde você passa, né? Ela tem uma altura, Beleza? E ela tem uma espessura, que é tipo a profundidade dela, né? O que que tá acontecendo aqui? Antes, a porta tinha essas características. Tinha uma largura, uma altura e uma espessura. Agora, ele vai aumentar a altura em um oitavo, preservando a espessura, então ele vai manter a espessura. E ele quer saber o que acontece com a largura da porta. Essa é a ideia. Então, vamos pensar assim, ó. Na primeira situação, situação 1, a gente tinha largura L, altura H e espessura E, beleza? Na situação 2, ele mudou a porta. Então, ele tem uma nova largura, uma nova altura, mas a mesma espessura. Então, eu usei L maiúsculo para largura na segunda situação, L minúsculo na primeira. H maiúsculo na segunda, H minúsculo na primeira, beleza? Ele falou esse um oitavo aqui. Como é que a gente vai usar esse um oitavo? Ele disse que que ele aumentou, aqui ó, a altura em um oitavo. Significa que a nova altura, H, será igual à altura antiga H, mais um oitavo da altura antiga H. Beleza? Se você fizer o... 8 vezes H dá 8H, mais um H dá 9H. Ou seja, a altura H é nove oitavos de H. Beleza? Pronto. Então, eu sei que na primeira situação, a altura era Hzinho. E na segunda situação, a altura que eu chamei de Hzão, agora eu vou chamar de nove oitavos de Hzinho. Beleza? Como é que eu conecto agora essas duas situações? O que é comum às duas situações? A espessura, beleza? Mas, ele quer manter o custo com o material. Manter o custo com o material é manter a quantidade de material. E a quantidade de material é definida pelo volume dessa porta. Então, eu sei que o volume da situação 1 é igual ao volume da situação 2. E o volume de um paralelepípedo é dado por dimensão vezes dimensão vezes dimensão. O volume 1 é largura vezes altura vezes espessura. E o volume 2 é largura nova vezes altura nova que é isso aqui, nove oitavos de H vezes espessura. Repara que nessa igualdade que eu fiz dá para cortar o E, dá para cortar o H e só. Mas eu ainda fico com L minúsculo e L maiúsculo. Vamos ver a pergunta de novo? Ele quer saber a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. gente, razão. Enem cobra muito. Razão significa fração. A pergunta desse exercício é quanto vale a fração largura da nova porta sobre largura da porta anterior? Então, L maiúsculo sobre L minúsculo. Essa é a pergunta. Olha para isso aqui. Concorda que esse H que eu cortei não existe mais? esse E que eu cortei não existe mais. Se eu quero L maiúsculo sobre L minúsculo é só passar esse L minúsculo para lá. Aí vai ficar L maiúsculo sobre L minúsculo. E para compensar eu passo esse nove oitavos para lá. O nove para baixo e o oito para cima. Aí eu passo a ter oito sobre nove igual a L sobre L 8 sobre nove portanto é a resposta. que torna a verdadeira alternativa D. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você então considera deixar um like para me ajudar com o canal. Tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Nos comentários pode deixar qualquer dúvida mas se possível também fala para mim por que você veio atrás dessa questão? O que você se confundiu nela? E se você quiser ter aula comigo o ano inteiro de matemática e física dá uma olhada no link aqui da descrição. sempre um prazerzaço revê-los um beijo e até a próxima resolução tchau tchau